Bom dia, galera! Bom dia, pessoal! Bom dia, alunos do Colégio Militar! Vocês são aqueles que têm um desenvolvimento cerebral acima da média dos outros jovens do nosso país. Certamente, vocês terão a capacidade de liderar, de levar informações para a nossa população. Então, eu vim falar sobre transtorno no uso de drogas, dependência química. Meu nome é Jorge Jaber, eu sou médico-psiquiatra, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou paraquedista do Exército Brasileiro, oficial da Reserva Paraquedista do Exército Brasileiro. A dependência química é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica, progressiva e fatal. Portanto, quando alguém disser que o problema de drogas ou o problema mental de uma pessoa é porque a pessoa é fraca, não é. É fruto de uma doença. Bom, isso aqui, alguns de vocês que se interessam mais pela biologia sabem que é o modelo de Watson & Crick, do cromossoma. Isso aqui se localiza no núcleo da célula e dá as características de cada indivíduo. Muito bem, o uso da droga pode alterar quimicamente o cromossoma, fazendo que, além dessas ligações, uma ligação, por exemplo, daqui com aqui, se estalhe. Então, o cromossoma, com o uso de drogas, pode mudar a sua configuração através de uma reação química chamada metilação. Desta maneira, quando isso se liga a isso aqui, toda esta parte vira para cá, porque uma força aproxima essas duas bandas. Mais ou menos assim. Então, quando o nosso cromossoma faz isso, esta parte aqui fica escondida. Ou seja, quando isso se liga a isso, esta parte se esconde. Então, esta característica, que pode ser, vou parar de beber, está na hora de eu parar de beber, esta característica sobe. Muitas pessoas falam assim, ora, por que é que uns, quando fumam maconha, conseguem parar, por que que outros não conseguem? ao ver a minha neta, eu percebo que ela mama com voracidade. Ela quer mamar, com uma voracidade terrível. Algumas crianças não param de mamar, e o pediatra diz para a mamãe, tem que terminar a mamada, não pode continuar mamando, tem que parar. Porque a criança tem uma, falta a ela uma característica genética mais clara, dizendo, pare de usar. Entenderam o leite da criança? Entenderam aquele que não consegue parar de usar um baseado? E essa característica, nós não sabemos, quem tem mais forte ou não. Ou seja, quem tem maior capacidade de parar o uso de uma droga, ou não tem essa capacidade? Essa característica, ela, fica aqui. Se a pessoa usar droga, e esse lado, se juntar com esse, essa característica não aparece. Então, a pessoa começa a ter compulsão ao uso de droga. Isso acontece com alimentos, pessoas que não conseguem parar de comer, também com compras. Algumas pessoas não conseguem parar de comprar. Com sexo. Existem pessoas que são compulsivas sexuais, e sofrem muito com isso. Daí, vem uma doença. Então, a pessoa não consegue mais dizer, que quer parar. Por outro lado, na sinapse, entre um neurônio e outro, a droga entra ali, estimula o pensamento. Então, quando ela sai, deixa a pessoa deprimida, a pessoa, lembra, memória, de que tem alguma coisa que podia fazer bem, tem alguma coisa que podia melhorar. Aí, ela diz assim, só um pouquinho, não vou usar muito, só um pouquinho. Então, é por isso que a pessoa fica dependente. Normalmente, normalmente, se a pessoa parar de usar, ela volta a ter a capacidade, de botar alguns limites na sua vida. Porém, se tomar uma dose de álcool, ou de droga, volta a apresentar a mesma disfunção cromossomial. Lembre-se, os senhores estão aqui, fazendo um esforço enorme, muito maior do que a população toda, de vários países do mundo, para se tornarem melhores do que outros, para ocuparem espaços melhores, para crescerem mais. Ao usar substâncias químicas, isso que vocês estão fazendo aqui, começa a se perder, porque o neurônio não funciona. Próximo, por favor. Vocês vão falar assim, será que isso que ele está falando é verdade? Então, nós temos alguns testes, hoje em dia, de neuroimagem. Aqui, você tem um exame chamado PET, onde a área vermelha mostra o nível de funcionamento do cérebro. O azul mostra onde está funcionando menos. Aqui é de um fumante e aqui é o de um não fumante. Observem que o fumante tem menor funcionamento cerebral, ou seja, aqueles neurônios, aquelas sinapses, onde eu mostrei entre um nervo e o outro, aqui funciona menos. Mesmo para quem fuma tabaco, aqui funciona mais. Aqui é para um alcoólico. Reparem como a área vermelha é muito menor do que no normal. Ou seja, o cérebro de quem bebe funciona menos do que o cérebro de quem não bebe. Aqui é de um obeso. A área também funciona menos. O obeso tende, por exemplo, a dormir mais. Então, a compulsão à comida leva a pessoa a ter um cérebro que funcione menos. Aqui é um normal. Aqui é um usuário de cocaína. Praticamente a atividade maior, que é em vermelho, sumiu, aqui é no normal. Claro que são em regiões diferentes do cérebro. Não são nas mesmas regiões. Reparem que quem usa droga ou quem come demais, o cérebro funciona menos do que quem não usa. Próximo, por favor. Bom, aqui é um cérebro normal, aqui é de um deprimido. Percebam que há menos função em vermelho. Portanto, há menos função cerebral. Ou seja, não é mau caratismo, não é preguiça, não é falta de competência, não é desinteresse. É um mau funcionamento. Por que que é doença? Ninguém quer ser dependente químico. A pessoa que vai beber ou quer fumar um baseado, fala, ah, vamos fumar um baseado, vamos tomar um chope para ser feliz. Ninguém fala, vamos beber ou vamos usar cocaína para sermos dependentes químicos. Igualzinho a uma doença. Ninguém tem pneumonia porque quer. Próximo, por favor. Existe uma informação popular que a dependência química é a doença dos 3,6, porque ela leva ou a clínica psiquiátrica, ou a cadeia, ou o cemitério. Então, é uma doença chamada doença dos 3,6. Próximo, por favor. Uma característica do dependente químico e do jovem, de uma maneira geral, que não é tão ruim, é a negação. Vocês querem ser melhores. Então, vocês negam perigos. Vocês são mais arrojados. Vocês querem ir mais para frente. Vocês têm mais disposição. O dependente químico tem uma negação completa. Ele diz que não tem problema. Ele diz que não tem qualquer tipo de complicação que ele pode usar, que para ele não faz mal nenhum. então, ele nega que possa ter algum problema. Juntando isso com a juventude, onde é bom ter uma capacidade de negação dos perigos, então, na juventude é o momento em que pode-se instalar a doença. Próxima, por favor. O dependente químico projeta. Ele diz, o culpado de tudo na minha vida é meu pai. Se não fosse meu pai, eu não usaria drogas. Ah, a culpada da minha infelicidade é minha mãe. Um outro diz assim, hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me lembram você. Quer dizer, ele perdeu um grande amor, ia para os bares porque ele sofria e todo mundo diz, ah, é normal, perdeu um grande amor, vai para o bar. Não. Podia ir para o cinema, podia ir para o teatro, podia ir passear, podia ir caminhar. Por que tem que ir para o bar? Então, ele diz assim, eu bebo porque ela me deixou. Na verdade, se eu tomo a decisão de usar cocaína, eu vou pagar esse preço. Ninguém vai pagar esse preço. Então, eu tenho que ver aonde é que eu estou errando na minha vida e não colocar a culpa em outro. Próximo. Racionalização. Racionalização é a capacidade da pessoa tem de dar mil desculpas. Então, dizer, não, eu fumo maconha sim, que maconha natural. Ué, se maconha natural não faz mal, então, coma pimenta pura. É natural. mas faz mal. Ah, eu tenho o direito de usar. Tá, você tem o direito de usar, mas é bom você saber que vai destruindo as suas conexões cerebrais. Grandiosidade. O que é a grandiosidade? Grandiosidade é orgulho. O dependente químico, ele se torna orgulhoso. Meta-se com a sua vida, esse é problema meu. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, o dependente químico nega que tem um problema, ele diz que outro é culpado, ele tem mil explicações para estar fazendo aquilo e, finalmente, ele é orgulhoso. Casca grossa. De perto eu os vejo e de perto, de perto, diariamente eu vejo muitos, centenas deles, eles choram e dizem que a vida deles é muito ruim. E quando eles conseguem parar, eles são muito felizes por manterem a abstinência. Diz assim, ganhei uma nova vida, minha vida é muito melhor. Próximo, por favor. Bom, a doença tem três fases. A primeira fase é a lua de mel, é onde a pessoa conhece a droga, se apaixona pela droga e é feliz com ela. É uma fase muito boa do uso. É por isso que muitos entram no uso, porque eles descobrem que é bom, que as pessoas que estão usando estão se divertindo. Porém, cerca de 20% da população, 20% da população vai ter aqueles defeitinhos no cérebro que eu falei. de 100, 20 que usarem maconha terão problemas gravíssimos. De 100 que bebem, cerca de 25 terão problemas gravíssimos. Então, a fase de lua de mel é substituída pela limiar da doença. É quando a gente já não consegue estudar direito, quando tem uma prova e fala, cara, não estou conseguindo estudar, eu não estou indo bem, alguma coisa em mim não está indo bem. Uma mulher à beira do precipício. Ainda está bela, equilibrada, olha só, mas está à beira do precipício. Então, nessa fase, geralmente, a pessoa nega que tem um problema, diz que o problema é outro, diz que o problema é altura aqui, diz que o problema é que aqui não tem nada. Próximo, por favor. fase 3 é o fundo de poço. O fundo de poço vocês já viram vários na televisão, vocês passam pela Cracolândia, então vocês veem aquelas fotos do pessoal da Cracolândia, o pessoal que mata a avó na ilha do governador, o outro que assalta e leva um tiro, eles já estão na fase de fundo de poço. Próximo, por favor. Existe tratamento, existe recuperação, bom, utiliza-se 12 passos, vocês não sabem o que é isso, ainda nem tem tanta necessidade, mas Narcóticos Anônimos, tem em todo o Rio de Janeiro, aqui perto tem uma, pertinho, tem uma sala, tem sala em todo o Rio de Janeiro e é gratuito para pessoas que precisem. Então, se você souber de alguém, só falar NA, lá a pessoa é bem recebida, a única coisa que ela precisa é querer parar de usar, não tem que dar nome, não tem que dar endereço, não tem que fazer inscrição, o único requisito para entrar no NA, Narcóticos Anônimos, é o desejo de não usar, não precisa nem ser dependente, o tratamento sempre tem três objetivos, abstinência completa, porque uma vez dependente, dependente para sempre, não tem cura por enquanto, tem recuperação, reformulação dos hábitos, mudar os hábitos, esses hábitos que vocês já têm de higiene, de cuidado pessoal, de alimentação, o dependente perde, então você tem que ajudá-lo a se reformular e agregação, porque existe um ditado que fala o seguinte, só eu posso parar, mas não posso sozinho, eu preciso da ajuda de outros para parar, então, eles vão para os grupos, isso aqui é um lugar até alegre, bem alegre, o pessoal em recuperação é muito feliz, alegre, e tem a, então, abstinência, reformulação e agregação, então vejam só, abstinência a maioria de vocês está, a grande maioria, reformulação não precisa porque vocês já têm um estilo de vida saudável, e agregação também não, porque vocês serão amigos para toda a eternidade, experiência de passar pelo colégio militar, cria grandes amizades, vocês sabem o que estão passando, só vocês, a dureza, a luta, o esforço, vocês são o futuro honesto do nosso país, muito obrigado, 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 bom dia, eu queria saber qual é a diferença do bício causado pelo álcool e, por exemplo, a cocaína, a cocaína, ela tem um efeito muito grande, muito rápido e muito veloz no estabelecimento da dependência química, porque ela é uma droga fortemente estimulante, ela estimula, está certo? Então, ela é um estimulante do sistema nervoso central, o álcool, ele é um inibidor do sistema nervoso central, são drogas que agem diferentemente, uma faz a pessoa ficar mais ativa, a outra faz a pessoa ficar mais lenta, ambas são perigosíssimas, sendo que, sob o ponto de vista de saúde, de saúde da população, o álcool traz muito mais prejuízo, porque é muito mais usada, inclusive, crianças e adolescentes usam álcool, cocaína, menos, porém, como a droga, como o álcool é inibidor, demora cerca de 10 anos, para uma pessoa ter uma doença característica, a cocaína pode ser em poucos dias. Bom dia, a primeira pergunta também que eu queria fazer é que meu pai sempre me fala isso, que o vício, por exemplo, da maconha se compara com o vício, por exemplo, do computador, que é uma coisa que os jovens vêm sofrendo durante esse nosso processo. Enfim, isso é real ou são vícios totalmente diferentes? efeitos ou mesmo? São comportamentos compulsivos, a pessoa tem compulsão, às vezes até tem compulsão a estudar, estuda muito mais do que precisa e isso traz até um prejuízo, porque a pessoa tem que estudar, mas também tem que se divertir, tem que ter lazer, tem que descansar. Então, quando a pessoa faz muito uma coisa, geralmente faz mal. O jogador de futebol, por exemplo, você conheceu o Rogério Senne, goleiro? Ele se notabilizou por bater faltas. Rogério Senne só podia treinar 30 faltas por treino, ele não podia bater 50. O treinador dele, o goleiro Rojas, explicou que se ele treinasse mais de 30 vezes bater falta por dia, ia faltar músculo para bater o tiro de meta. Era um exercício muito específico, podia machucar o músculo chamado adutor. Então, fazer demais, mesmo quando você é muito bom, não é saudável. Geralmente, se você olhar, quem faz muito uma coisa, não é saudável. Claro que existem os gênios, são os gênios, não somos nós. como é que é a vida de um dependente? O exército tem um programa que cuida das pessoas que caíram nesse, eu vou dizer, golpe, porque é golpe. quando a pessoa diz para você que isso é muito bom, é muito bom, ela não fala dessa outra parte. Então, é um golpe. Quando a pessoa cai nesse golpe e chega um ponto que não aguenta mais e pede socorro, nós temos como ajudar. Olha, que eu vou botar aqui uns degraus como que a pessoa começa a descer. O primeiro degrau dela são a dificuldade de aquisição. Droga não é como o pão que vende de qualquer lugar, embora tenha muitos lugares que vendem esses lugares estão sempre vigiados pela polícia. É constrangedor, é difícil. Às vezes falta porque não chega no mercado e a pessoa fica com aquela vontade de consumir aquela droga e não acha, procura e paga cada vez mais caro. Então, a primeira dificuldade que o cidadão viciado tem é esse daí. Segundo, observem que vai descendo. Limitação de atividade de lazer nada me diverte do dependente químico se não tiver droga. Aquele show que ele ia que ela assistia, aquele parque que ele ia com a namorada ou aquela atividade física, aquele esporte, aquele passeio, aquela viagem, se não tiver droga não diverte. Então, limita a pessoa aquelas atividades onde ele pode consumir droga. Ou seja, até reduziu a vida da pessoa naquilo ali. Próximo, limitação de locais de vivência. Não é qualquer local que você pode fumar um cigarro de maconha. Porque se não você é mal visto, chamam a polícia, te condenam, te começam a achar ruim. Então, vai limitando. Geralmente, esses locais são os locais escuros, locais que fedem, são os que limitam a pessoa a lugares ruins para ela consumir essas porcarias que dizem que é bom. Depois, limitação de emprego. A pessoa não consegue ficar no emprego, porque em determinado momento, consome um pouco mais do que aquela droga e não consegue acordar, não consegue chegar na hora e nenhum patrão tolera isso. E aí, ele não consegue parar no emprego e quando chega no outro, também pede e assim vai. Olha quantas limitações acontecem na vida de uma pessoa dependente. Próximo, isso dito por ele. Limitação de atividades físicas. É óbvio que aquele futebol que o camarada jogava, ele não consegue mais jogar. Aquele vôo que jogava de alguma maneira não consegue mais porque vai se limitando, vai se atrofiando. Ele vai perdendo aquela capacidade física que ele tinha. Próximo, olha a limitação de recursos. Por quê? Porque qualquer dinheiro que ele ganha, ele vai comprar droga. não sobra mais para comprar uma roupa bonita, não sobra mais para se arrumar, para comprar os seus aparelhos eletrônicos que gosta, porque o dinheiro vai todo para droga. Qualquer dinheirinho que sobrou vai tudo para droga. Para tudo aquilo que está dominando ele, aquela vontade de ir lá e comprar aquilo para consumir, faz com que ele gaste tudo. Fique limitado. Próximo, letargia, aquele estado paralisado, porque a pessoa não tem vontade, não tem mais aquela dinâmica que é própria do jovem de participar de várias atividades. É claro que é momentâneo, mas passa por essa letargia. Depois, limpeza, minha gente. Isso aqui que é muito triste, a gente vê, seja lá quem for, todo sujo público, porque consumiu droga e perdeu a noção do que estava fazendo e anda todo sujo. Vocês já se imaginaram todo sujo no meio da rua, na frente de todo mundo, que não sabe nem o que fez, nem lembra o que aconteceu. Olha, olha como que esses hélice que eu coloquei vão fazendo com que a pessoa vá descendo o degrau, vai descendo o degrau, vai descendo. Próximo, legalidade, esse, eu vou parar nesse aqui porque os outros são muito tristes para serem ditos aqui, relatados. Legalidade significa o seguinte, a pessoa chega um ponto que ela deixa de ter sua ficha limpa porque não consegue dinheiro para comprar droga e começa a roubar, começa a praticar atos ilícitos e deixa de ter a legalidade. Então, por causa de um pseudo prazer pequenininho lá em cima, olha quanta coisa essa pessoa foi perdendo ao longo da sua vida e ela acaba chegando aonde? Próximo, chega no fundo do poço. É, né, gente? É isso mesmo. Vocês têm que estar alertas porque aquilo que dizem para vocês é só uma parte e eu acredito que seja verdadeira. Eu acredito que seja verdadeira. Deve ser muito bom, retudo colorido, legal, maravilhoso. É, deve ser ótimo. Mas será que vale? Pena? Eu pagar tão caro, eu perder tudo por causa disso? Isso é recente, ó. Aí está o neto de Chico Anísio aí. Viviu uma vida natural. Era natural, um chazinho da natureza e morreu. Os efeitos desse chá incluem alterações perceptivas e delírios que podem desencadear quadros psiquiátricos graves em pessoas com predisposição. Se usado em ritual religioso, que é o objetivo dele, há pouco risco. mesmo assim pode desencadear a doença permanente e matar essa declaração do psiquiatra Jorge Jaber de forma internacional esse psiquiatra aí. Mas triste disso tudo que ele pede, ele contribui ainda com esse dinheiro que ele compra, que ele paga, que ele dá ao traficante, ele contribui para o crime organizado. Aquilo que dizem para vocês que vocês têm que ter liberdade, é verdade, tem que ter mesmo. Liberdade para fazer o que quiser na sua vida. Agora, não se engane, porque usar droga não é liberdade. Usar droga é prisão, é a gente ficar preso àquela vontade enorme de consumir aquele troço o tempo inteiro. Liberdade é eu ir aonde eu quiser, eu fazer o que eu quiser, com quem eu quiser, na hora que eu quiser. E se a gente só consegue essa liberdade se eu não estiver dependendo de nada e nem de ninguém. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos